Fala Galera Lindo do Meu Coração! Estou aqui hoje com Vivi Vanderlei e o Chuanzinho! Você só veio nesse canal até hoje pra comer, não é Fiu? Mas é assim que eu gosto! Só veio pra comer! Aliás, nesse canal ele só come, né? Não posso falar de muito! Ela me chamou pra gravar, eu nem pergunto o que! Vamos, vamos, adoro comer! Enfim galera, o desafio de hoje é Quem come mais comidas de cada país? Temos o que? Comida mexicana, comida japonesa e comida árabe! Terão 5 rodadas! Ou até eu nem desistir! Não! Comida! Sem água! Essa é a regra! Não pode o que? Não pode beber nada! Até a regra! A profissão está mandando, mas vem sobre isso! Primeiramente, eu vou pedir o seu likezinho! Compartilhe esses vídeos com os miguxos! Que gostam dessas duas pessoinhas também! Que gostam dessa menininha aqui! Já comentem quais os próximos vídeos que a gente deve gravar! E se inscreve nesse canal maravilhoso! Pra início de conversa, já temos aqui 3 comidas! Porém, temos um potinho! Tô com medo, meu Deus! Com as 3 opções de comida! Gente! Aqui tirar! Se não gosta! Tô com muito medo! Azar! Porque eu odeio o quibe! Eu amo os todos! Você jura? Eu tenho! Gente! É gigante! A única coisa que eu não como na minha vida! É cebola! Tem bastante! O que? A comida arábia só tem cebola com umas coisas! Não tem coisa com cebola! Então! Vou botar aqui! Eu só quero que vocês peguem árabe! Vou botar aqui! A gente pega! Sem olhar! Pega um! Vai Vivi! Não olha! Fecha o olhinho! Escolhe um e pega o árabe! Vai Vivi! Deixa ela falar! Deixa ela falar! É o que eu queria! Posso falar? Antes eu tinha 33% de chance! Na árabe não vim para mim! Eu não quero pegar o japonês! Porque eu estou meio zoada de japonês! Eu estou muito feliz! Gente! Vai! Gente! Se eu pegar o árabe acabou com a minha vida! Eu não olhei! Abre você primeiro! E deixa eu me ferrar! Árabe! Todo mundo foi bom! Gente! Eu não queria pegar a japa! Porque eu estou meio zoada! Eu não ia conseguir! Gente! Eu posso falar! Foi perfeito! Começamos bem! Caramba! Mandou bem! Bom! Está tudo certo! Pelo menos! Estou muito feliz! É agora! Então vamos lá! Vamos começar! Aqui temos! Não pode! Tem shoyu! Não tem shoyu! Não tem água! No máximo sua saliva! Preparado? Sim! Está quentinho! Está quentinho! É doce! É de que? Kit Kat! Eu ia pedir para comer, mas aí eu fiquei meio... Não ferrou! O Guilherme está aqui chorando! Não, Guilherme! Eu queria muito outro! O Kib é muito bom! Todo mundo ficou feliz! Nessa... O Kib é muito salgado! Nossa! Olha! Tem muita coisa do perigo! Mas é que o Kib é muito grande! Ai, estou muito triste! É! Agora fiquei triste! Fiquei doce! Eu saí na desvantagem porque o Kib é muito grande! Mano, é sério! O Kib é uma refeição incrível! Gente, é sério! Só tem esse doce! Deixa eu ver! Deixa eu dar uma cheirada! Ai, meu Deus do céu! Que coisa boa! Deve ser muito bom! Mano, é bizarro! O Kib é bizarro! O Kib é bizarro o cheiro! Gente! Eu terminei faz duas horas! O Kib é muito grande, velho! Não, você se ferrou muito! Você terminou antes dela? O da Vivi não era grande! Mas a questão é que é muito chocolate! Não dá para ter um doce! Eu super topo o doce! Pra mim, você sai a comer doce, assim tipo, brum, brum? Eu não! Meu, né, sério! Eu dou duas mordidas e... Se eu tivesse pego doce, eu tava até aquela hora! Não ia com isso! Eu já fiz 24 horas comendo doce! Mas eu passei mal! Esse eu passei mal! Esse eu passei mal! Esse eu passei mal! Quase eu fiz, mas... Quase eu fiz! Eu já passei mal em dois vídeos! O de cookies e o de doce! Mas eu achei mal real! Nesse primeiro quem se deu bem foi eu! Foi, foi! Tava muito tranquilo! Sashimi é muito de boa! Foi bem tranquilo pra mim! Tá! Vamos para a segunda rodada! Bora! Bom, galera! Chegamos na segunda rodada! Temos o que? Nigiri! Eu! É um charuto de semente... De semente! De folha de uva! Um negócio assim! É um negócio muito louco! Eu queria o árabe, agora eu já não sei mais se eu quero! Graças a Deus! E a Vivi é nátil! De boa! Eu estourei! Eu acho que o da Vivi está mais fácil dessa rodada! De boa! É! Eu para variar? Para variar? Eu estou lascada! Gente, se eu tivesse pego o árabe já era! Acabou! Ia acabar para mim! Eu não ia conseguir! Não! Deixa eu ver! Mano, o cheiro é de morte! Eu não sei! Ai gente, pelo amor de Deus! É cheiro de carne! É! É! É uma planta! Gente! Bora! Eu estava na minha luta do shoyu! Pode ir? Pode ir? Ai que arrelado! Eu quero o Gacarol comendo essa! Ai eu acho que era para ser quente isso! Acho que não! Dá uma mordida para mim! Pode começar? Pode! Estourei! É bom! Ah! Não é ruim! Eu senti a tempera! É bem geladinho! Vê! Mas o meu também! É a flor! Então! O que que eu vou com... Sei lá! Não é ruim! É carne moída! Parece que tem um arroz! E folha! Tem burrito! Tem arroz! É! Uma refeição! Guilherme! O que que você acha de um tare? Não vai ter o cheiro! Se você me estressar eu vou tirar o salmão e vou deixar só o arroz! Ah! Não é assim! Grosso! Grosso! A produção não tá grossa! Nossa! Essa Virgínia! Meu Deus do céu! Tá com fome! Hum! Pô! Eu tô ficando cheia! Nossa! A Virgínia vai lascar! Mano! Eu tô ferrada! Vocês vão ficar me esperando até amanhã! É muito seco esse negócio! É muito seco! Vocês acham que vocês estão ferrados? Olha aqui! Muito seco! Gelado! Será que é essa alface? É... Folha de não sei o que de uva! Eu já li sobre isso! Eu juro! Quando vocês chegarem na metade eu posso liberar um gole de água pra cada um! Um gole de água? Um gole! Um gole de coca! Não! Não tem! Vai liberar mesmo? Ai Vivi! Eu tô com um pouquinho de inveja! Eu só me pego no meu bró porque eu não! Mano! Se eu tivesse pegado árvore eu tava lascado! Olha aqui! Comeu tudo! Eu vi nenhum! Vi tudo! Eu tô indo no primeiro! Eu tô no terceiro! E eu vou dizer! Não dá fácil! Tomeu! Hashtag queria flor! Hashtag queria... Não é que chama que é trevejo? Dois mil anos depois! Eu tô parecendo aquelas crianças lá brincando! Eita meu Deus! Tá terminando já! Acabei! Terminei! Terminou nada! Tem arroz ainda aqui! Mas tem grãos! Ah tá! Então terminei! Terminei! Vou abrir o negócio! Terminei! As crianças sabem que vai fazendo assim e fala... Não! Tem que comer tudo! Ai meu Deus! A Carol tá melhor que eu! Terminei e matou mal! Tô avisando! Terminei mãe! Quer água Carol? Quero! Eu quero! Um gole! É pior mano! Água enche mais ainda! Eu não tô bem calma! É só um gole! Eu já era! A Vivi tá comendo que nem ela! Eu adoro! Também! Ela pegou as coisas pequenas! Também! É pra trazer um prato! Tipo pra mim era três negócios! Era um gole? Dei dois! E não tô na desvantagem! Quer dizer o que? O próximo tem que comer menos! Tem que beber mais água! Não! Que coisa! Gente! Parecia que eu tinha... Produção! Próximo round! Bom galera! Terceiro round! Eu já tô passando mal! Tô feliz! Por que? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Uma hora de dez! Ah mano! Eu comi três negoção daquele de uva lá! Eu tô comendo! Esse aqui é pura massa! Gente! Mas eu posso falar! Antes do vídeo eu comi pizza! Eu comi! Eu... Nossa! Eu mesmo não comi! Mano, dez sushi! Bom, bora lá! Isso, gente! Eu gosto de olhar vocês começarem a comer antes de eu comer! Porque eu sou curioso! Porque as coisas de vocês são diferentes! Do que o seu! Não tem aquele queimado! Tá parecendo que passou um pouco do ponto mesmo! Manu! É bom! É bom! Tem gosto! De... De queimar! É aquele... Sabe tipo deprimado? É apimentado! É apimentado! É muito estranho! Na moral! É tipo que uma esfirra? É uma esfirra! Maravilha! Olha isso! Ele tem um aerado! Tá ligado? Ele é tipo uma areia! Parece chocolate quando passa do ponto! É! Mas o gosto é... É bem apimentado! E tem um monte de semente de passarinho! E conversando aqui é a Virgínia! Tô comendo aqui mesmo! A Virgínia não para! A Virgínia não para! Esperava mais! Chegou de ruimzinho esse aqui! Hã? E ele saiu o que você mais queria, não é? Era! Mas tem coisa pior! Não! Maior, não tem? A Carol é bom? Não! Não! É que vocês não podem provar, né? Mas é muito estranho! Parece que tem uma areia! Tá apimentada! Juro! Juro! É muito estranho! É o terceiro? É! Eu comecei muito fácil e agora tá ficando difícil! Ai, tá muito difícil! Porque eu tava de lá e tinha! Gui, como é que é a próxima regra pra vir ver um pouco de água? Só na próxima rodada! Pô, esse negócio é muito avimentar! Uma hora que chova pra vir botar a boca pra janela! Tô passando sede aqui! Mil Milhão de Anos Depois! Uai, gente, pão! Gente, cabe ter horas! E a Carol aqui! Sabe o que é o pior? Mas a Carol é esse tempo que é ruim! Posso falar? Eu tô com esse último aqui e eu tô olhando a Carol! E eu tô criando força pra quando ela estiver terminando, eu ir chove na boca! Mano, mas é que tá bem complicado! Porque... Não! Gente, eu juro! Eu tenho uma hora que eu comi rápido! Eu tô comendo só algo! Mano, esse negócio é muito estranho! Nossa, mas eu imagino! Comida árabe é muito forte! Você sabe que você vai ter remelete na barriga, né? Na sinceridade! O mais fácil de todos é o meu! Porque eu tô cheio! Mas o meu é o mais fácil! Se eu tivesse tipo um pouco de fome, se eu não tivesse comida, eu ia tá deitando, rolando e dançando na cara de vocês! Ah! Remelete! Ai, Cátia! Remelete também! Mano, você não gosta muito pouco? Imagina! Esse negócio tem maior gosto de Sazon, não é? Tem gosto de Sazon! Exatamente! Gente! Sazon! Esse foi o terceiro? Foi! Meu Deus, foi o terceiro? Tem mais duas refeições? Tem mais duas! Tô com medo de ser algum temaki pra mim, mano! Aí eu vou morrer! E eu só observei um negócio! Só tá aumentando a quantidade de comida! Ainda eu comecei com um kibão, né? Vocês começaram com um negócio pequeno! Tá aumentando! Tá falando uma coisa? Se for aumentando... Eu... Eu... Não! O meu primeiro foi cinco fatias de chuchini! Nossa! Eu comi assim, ó! Olha o tamanho do kibe! O kibe é uma refeição! O meu tá suado! Vocês querem a notícia boa ou ruim? Ah, eu quero a boa! A boa! Não tem boa! O ruim é que só aumenta mesmo! Galera! Ô, galera! Comentem aí quem vocês acham que está sendo desprivilegiado! Pô, cara! Vê que a Carol tem 1,50 de altura e as comidas dela tudo bitelão! Se for pensar na quantidade de comida que eu como nesse canal, tá tudo bem! Ela tem 1,95. Mas, ô! Essa tá sendo pesada! Tá sendo muito forte! Mas a Vivi tá quitada! A Gabi tá maravilhosa! Eu tô sofrendo! Sabe por quê? Porque você comeu antes e eu porque eu não comi nada! E eu porque a minha comida é ruim! Exatamente! Vim comer! Foi pior que eu adoro comida árabe, cara! Eu adoro! Mas esse aí era... Não, esse é pesado! Eu já comi isso, velho! Bom, vamos para o quarto round! Vamos! Galera, chegamos no quarto! E sério! Ô! Produção, por favor, aproxima o tamanho dessas comidas! Porque eu não sei se vocês estão enxergando! Olha o tamanho dos da Virginia! Olha o tamanho do meu! Cheio de cebola! Cheio de cebola! E o meu é um hot roll gigante! E o meu é um hot roll gigante! Vários hot rolls! Uma gigante hot roll! Não, é um bitela! Esse aqui é da minha casa! Porque eu sou cabeçudo! Pode esquentar! Tá meio frio o seu? Não! Tá frio? A folha da Carol veio fria também! Pô, na moral! Olha a quantidade de cebola aqui nisso! De que que é isso aí? Mano, a Vivi tá comendo! De? Mano, a Vivi tá regaçando tudo! Gente, eu vou falar um negócio! Eu acho que eu vou desistir! Pela questão de... Vou explicar a situação! Eu amo muito a cebola! Mano, se fosse eu já era! Eu já tinha desistido também! Eu gosto de cebola! Mano! Eu não vou desistir! No meu próprio canal! Sabe por que eu vou desistir? Não, não, não! Eu já tô morrendo! Você jura? E eu não vou conseguir comer! Nossa, eu botei mó frente! Também! Virgínia tá o que? Arregaçando todo mundo! Eu nem sabia que tava falando! A Virgínia já tinha terminado esse quase! Oi! Queria esquentar! Bom, tudo bem! Fica aí comentando! Fazendo os comentários! Tô aqui, gente! Tá olhando tudo! Tá doido! Comentem aí se vocês acharam que o João... Ou eu não posso tentar ir! Juro! O meu! O juro foi o mais fácil! Real! Tipo, de todos vocês! Foi mesmo? Eu acho que foi o meu, depois da Vivi e depois de você! E mesmo assim... O meu tá impossível! Não, juro! O seu... Mas... Esse aqui não tá ruim! Tem muita cebola! Mano, eu posso falar, gente! Parece que é carne moída com cebola! Não, mas é cebola com carne moída! É! Fizeram, sabe? Fizeram um prato de cebola e falam, vamos jogar uma carne moída pra temperada! Juro! O meu inteiro é a situação aqui! Só tem cebola no prato dela! Deixa eu ver o seu ouvir! Tá aqui, né irmão? Não vai ajudar ela! Pode comer! É de que? Queijo só! Mas não é nada apetitoso! Segurar assim! Agora! Mexicando pra mim! Gente, não é nada apetitoso! É gelado! Mexicando é muito bom! Parece um pão... Olha! Eu tô... Não! Você viu o que ela falou? Eu e a Carol, a gente tá morrendo! Eu desisti! E ela... Ah, tô aqui de bolas! Eu acho que eu tô ficando cheia! Eu tô tipo... Eu tô... Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser mais um que eu vou passar mal! Eu tenho certeza! Ainda mais que a gente tá gravando de noite! Nossa! Porque eu como é de noite a passar mal! Só tem dois banheiros aqui no quarto! Um quarto não! Um flash! Eu vou pra minha casa! Só tem dois banheiros! Mano! Eu tô olhando vocês comerem e já tá me dando... E o Guilherme tá ali, ó! Só esperando pra comer na lote roupa, que eu perdi, né? Nossa! Coisinha fofa! Eu já tô um pouquinho satisfeita, mas tô enrolando pra esperar com vocês! Mano, um pouquinho satisfeita! Eu tô passando muito mal! Um pouquinho satisfeita! O outro desistiu! Se eu tivesse comido o seu, eu ia tá morrendo! Eu tô chorando, tudo! Mano, mas... Sabe o que é engraçado? Eu olho a cara de sofrimento da Carol! A Carol quer chorar! Mano, pior que eu sou muito competitiva, velho! E a Vivi, ela tá comendo com gosto, sabe? É! É! É isso! Ela tá comendo tipo, ai, que maravilhoso! Ela ainda falou, ai, me convida mais vezes pro canal aqui, né? A Carol come um pedaço, caiu uma lágrima! A Vivi, tipo, acabei de acordar e tô morrendo de fome! Que delícia! Eu vou dizer, a lágrima talvez não! Mas cada mordida é um suspiro! O suspiro tá rolando! Porque eu tô tipo... Eu tô suspirando e eu que aparei de comer faz duas horas! Mano, não vai dar! Olha o tamanho! Pera, não vou mostrar ainda o que você acha! Não, não dá! Olha a Virginia! É pra gente! Não vou falar! E tá muito recheado! Mano, é pesado! Olha aqui, olha aqui o barulho! Gente! Tá louco! Mas não! Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso, Carol! Vou conseguir! Mano! É muito pesado, né? Da Virginia, dá pra fazer bíceps! Dá! Carol, nós duas estamos... Será que eu tenho que segura? Uns meio quilo? Não, acho que chega a dar um quilo! Tem meio quilo, com certeza! Tem! 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 Eu quero que a Virginia dá uma mordida! Ai, eu vou comer, mas eu não sei se vou conseguir comer tudo! A Bibi! Mano! Mano, você tá muito de boa! Olha o que tu comeu com a amiga! É, mas é pesado! Olha aqui, velho! Eu comi já! Ai, que delícia! Não, deve ser ótimo! Dá uma mordida aí, vai! Nossa, eu queria! Não, não eu comer, mas dá uma mordida pra você sentir! É bom, mas... O bom é que o meu tem um molhinho, pelo menos, ó! Um molhinho! É três quilos de requeijão que eu tenho! Dá pra alimentar seis famílias aí! Passando no pão de manhã, no café da manhã! Hum! Gostei! Nossa! Gente, depois da quarta refeição, tudo fica ruim! A melhor coisa do mundo! Tá ruim! O meu era o quê? Que era ter máquina! Tem feijão! Ai, eu não gosto muito de burrito com feijão! Nossa, que delícia! E depois a Bibi fala que quem vai ter cagando é a Carol! O meu era o burrito com feijão! Burrito de KitKat! Mano! Passar uma nota, mãe! Ai, com muito gosto de feijão! Eu quero mesmo beber água, velho! Mano, posso falar? Eu tô com um novo... Mano, o pior é que eu amo friolos! Só que... Você se deu bem! Tá apimentado com feijão! Eu comi um burrito de KitKat! E o de queijo? Não sei o que! Não comi inteiro! Uma cusadilha! 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 Ah, mas teve uma rodada que você comeu só Natch! Que foi de graça! Eu tô desde a primeira! Foi o Kiwi! Aquele negócio de uva! Nem lembro mais! Aquele negócio de um burro! Eu nem lembro mais! O que era que tinha mais no meu? Aquela espirra de areia de pimenta! Mano, aquela era o sol que se lascou! Eu só me ferrei, velho! Eu venho no meu próprio canal pra passar essa... E a Virgínia comendo um burrito de feijoada! Um burrito de feijoada é muito bom! Tá muito apimentado! Eu vou passar mal! Eu tô aqui! Moleque, eu quero desistir mais tanto tempo! Você quer desistir? Quero! Você vai comer tudo? Tem que comer tudo? Sim! É uma aqui! Ela ganhadora! É, ela não desistiu, ela tá aí! Ai, tu não tá ardendo! Eu não consegui! Da Carol, não dá pra entender o que que é! É um pastel com uma queijão, carne e cebola... Não, é um pão, círio! Mano, o círio! Aí tem esse negócio que é um molho branco, tipo... Aí tem mais aquele negócio de com cebola e carne... E carne moída crua! E carne moída crua! O seu tem carne moída cozida e carne moída crua! Exato! E um requeijão doido! E hortelã! Olha que maravilha! A hortelã digestiva! Não, mas por que não misturar carne moída cozida, carne moída crua, um requeijão, um pão e um hortelã? É! Eu acho que não quero mais! Masterchef! Foi fácil! Deixa eu ver se você comeu muito! O da Vivi é uma tora de... É, o da Vivi é muito grande! Mas ela desistiu! Eu vou ter que comer até o final? Qual? Ah, não sei! Obrigado! Comentem aí se vocês acham que eu tenho que comer até o fim ou não! Galera, opinem! Pra eu ganhar, eu tenho que comer até o fim? Tenho que comer até o fim! Ah, eu acho que não! Se os dois desistiram, ela ganhou! É, porque senão não vai ter nenhum ganhador! Acho que se você começar até o final, você vai ser uma vitoriosa com mais moral! Mas aí ela tem a história que ganhou essa volta, né? É! Você vai perder a pose de bandida! Pelo menos mais uma pra dizer que você foi pra frente! Você ganhou? Tá! Se eu continuasse comendo o peixe, eu ia cagar na calça! Eu ia cagar um peixão! Eu comeria, se fosse tipo alface, sabe aqueles burritos assim? Eu vou continuar comendo enquanto eles disputam! Olha, isso aqui é um problema! Eu vou morrer! Mas ela continua! Isso que eu ia falar! A Vivi, ela tá... Nossa, eu vou desistir? Que horrível! Nossa, isso aqui é muito ruim! Nossa, eu quero desistir! Mas eu tenho, sei lá... Uma reputação azelar? 80% da sua pose de bandida lá? Decide! Desistir ou não? Desistir ou não? Desistir ou não? Tá eu, Carol! Então temos uma ganhadora! Mas ela é uma ganhadora... 100%! Foi de não! Então acho que quem nega o mesmo foi eu! Primeiro porque tudo que eu comi eu acho que vai fora! Porque eu tô muito mal! De verdade! Junta! 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 Mas enfim, né? Terminamos esse vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Eu não consigo nem te falar! Tô falando tipo... Espero que vocês tenham gostado! É isso! Muito obrigada pela participação, Joãozinho! Muito obrigada por vir! Quem ficou até o final, comenta a hashtag passando mal! Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que deixar! E os três tá passando? Beijo meus amores! Eu amo muito vocês! Tchau! Hora de fazer um pouco prazer! É muito sério!